Fala galera do canal, tudo bom? Após um mês de intensas conversas e entrevistas, o Botafogo parece ter definido um alvo para assumir o cargo de treinador, Kik Setién. O espanhol de 65 anos encontra-se desempregado desde setembro do ano passado quando deixou o Villarreal. Com uma passagem marcante pelo Barcelona em 2020, Setién é conhecido por sua abordagem ofensiva e baseada na posse de bola. Características que agradam a John Testor, dono da SAF Elvinegra e responsável por conduzir as buscas pelo substituto de Thiago Nunes, com o intuito de implementar o Botafogo Way. Embora as conversas estejam em estágio inicial, o nome de Setién desponta como uma opção prioritária para o comando técnico do Botafogo. A notícia foi inicialmente veiculada pelo jornal AS, e posteriormente confirmada pelo Portal G, John Testor, embora tenha outros nomes em mente, vê no espanhol a combinação ideal entre experiência e estilo de jogo alinhado com a filosofia do clube carioca. A demissão de Thiago Nunes do Botafogo ocorreu há mais de um mês, em 22 de fevereiro. E desde então o time tem sido dirigido de forma interina pelo auxiliar permanente Fábio Matias. Sob o comando de Matias, o Alvinegro alcançou resultados expressivos, permanecendo invicto com seis vitórias e um empate, além de assegurar a classificação para a fase de grupos da Comebol Libertadores. Kik Setién, por sua vez, possui uma trajetória sólida como treinador, tendo iniciado sua carreira no Racing Santander em 2001. Ao longo dos anos passou por clubes como Poli Egido, Seleção de Guiné Equatorial, Logronéis, Lugo, Las Palmas, Real Betis, Barcelona e Vila Real, acumulando experiências e deixando sua marca por onde passou. A possível chegada de Setién ao glorioso desperta expectativas entre os torcedores, que veem no técnico espanhol a esperança de uma mudança de paradigma e a adoção de uma filosofia de jogo mais ambiciosa e ofensiva. Sua abordagem tática, centrada na posse de bola e na construção paciente das jogadas, poderia representar um novo capítulo na história do clube. No entanto, ainda há detalhes a serem definidos e obstáculos a serem superados antes que a contratação de Setién se concretize. O processo de negociação está em andamento, e o desfecho dependerá de diversos fatores, incluindo a sintonia entre o treinador e a diretoria do Botafogo, além de questões financeiras e logísticas. Diante da expectativa gerada pela possível chegada de Kik Setién, a torcida do Botafogo aguarda ansiosamente por mais desenvolvimentos nesse processo. Então galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.